Estamos aqui diretamente no ano novo de 2010, o primeiro porre da dona Kaila. Sim, um PT legítimo, Kaila. Fala, PT. Fala, quem me ouve, Kaila? Fala. Fala, estou derrotada. Fala, dona Kaila, você vê que eu sou a literatura? A mendiga, fala aí, Thaís. Thaís, porra. Confundir o nome da mulher agora, vai dar um problema sério. Nossa, cara, ela fez de três anos de amanhã, apagada. Olha só a vergonha, tu vai ver isso depois, eu nunca mais vou poder falar dos outros, de bebe. Tem alguma mendiga por aqui, não, senão eu vou achar que tem uma mendiga melhor que ela. eu comprei para ele, eu comi o farol, como a gente vai esperar. Que nem uma endiguinha, tá? Que nem uma mendiga, tá? Ha, endiguinha cane junguininha. Ai, uma mulhae, uma mulhae. Ambank! Hoje pra noite esses garotos, agora tá na pena tomou pó, essa é a vantagem de ter um pouco a mais de anos. Ah, eu tenho uns mais de anos aqui, amigo.